Salve, salve, tropa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo e salve, gang! Aqui pra mais uma partida para zerar! Tá faltando um gang! Não sei, tem um bootzinho... Gabriel, é! O Gabriel saiu! Não, fui eu! Ah, não! Ninguém passou direto, mano! Não, todo mundo tá bem! Eu também! Bora lá, próximo! Tá! Que isso, filho? Tchau, mãe! Eu fiquei! Ai, quase que eu te batisse querer! Eu abro, eu abro! Ai, merda! Não, mãe! Calma aí, mãe! Calma! Não, mãe! Valeu que você abriu pra nós dois! Eu e Pedro! Aham! Aham! Eu não consigo pular aqui pra casa! Não consigo pular aqui pra casa! Bora! É... É... O Gabriel tá traidor! Pode começar! Tcrire ela! Tinha uma capacidade pra casa! Tinha! Tinha! Tinha uma! Tinha outra! Tinha a cidade. Tinha uma! Tinha! Tinha uma roupa disponível! Tinha, cara! o que foi eu vou fazer isso também sabe que tem como pegar no coração e passar lá fazer difícil eu já vi muito cara fazendo isso você vai tentar fazer uma bunda se tu passar pode pegar você morrer eu posso te pegar no coração e mas isso é soa Ai, agora eu vou pegar. Ai, droga! Agora troca. É. Ai, o Gabriel! Gabriel! Entra, Gabriel! Entra, Gabriel! Entra, Gabriel! Entra! Entra, Gabriel! Para de ser teimosa, menina! Menina, você tá muito teimou. Bora, Gabriel! Entra! Mãe, cadê o outro lá? Ah, não! É, é o Pedro! Cadê o Pedro? Aê! Gabriel! Não perdeu! É, vai! Começa! Não perde essa oportun... Não ficou! Ai, comecei! Que susto! Eu ia chorar! Nascer um vago... Não sei como... Entre si! Agora! Vai, eu vou... Mãe, eu vou te pegar no colo, tá? Tá! Vamos, mãe! Pronto! Eu não vou te matar! Vamos ajudar os outros! Ai, tá todo mundo se ajudando com o coração! Eu? Eu? É todo mundo se abraçando aqui! Vem, mãe! Vem, mãe! Vem, te abraçando! Vem, mãe! Vem, mãe! Morri! Vem, mãe! Posso jogar? Vem, mãe! Morri! Vem, vem, vem! Vem, mãe! Morri! Morri também! Ai, tá cedo! Boa! Agora! Eu vou zerar! Eu vou zerar! Ah! Caraca! Que lobo! Que lobo! Que lobo, tropa! Ah! 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 Que lobo! 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 3 agora eu acerto a cegonha Conseguimos! Para aí, chugá! Morri! Taca lá naquela próxima do guspinho! Para o guspinho! A última! A última! Vamos até... Zero a 1 e termina! Vamos zero a 1 e termina! Ai, ai, ai! Vou ter que gravar outro... Só? Me convida aí! Ai, droga! Mãe, eu não tô conseguindo entrar no grupo! Ai, o Gabriel e o Gabriel estão no grupo! Eu que peguei a afirmação! Agora eu vou zerar! Ai, mas senão eu morro de primeira! Se eu zerar... Vou ficar muito feliz! Ai, mãe! Não tá nos tabugando! Vamos ver se alguém vai me abraçar! Ai, o Pedro me abraçou! Eles vão me abraçar Estão me ajudando a passar Olha isso Estão me ajudando a passar Olha isso, estão me empurrando Olha pra me ajudar Olha isso É O Ian morreu, o Pedro me salvou Ai, caraca Eu tô vendo Eles são muito bonitos Olha, minha nete caiu Ai, nem a gente Voltei Isso é maluco Ai, deixa eu passar Vai Tem que conseguir Ai, deixa eu passar Ai, deixa eu passar O que é isso? Um Tchau mãe, eu fui de F agora Calma Consegui Pedro Leo Não, Pedro não. Pedro saiu. Bora. Subi zero, achei que eu vou. Fui eu. Vou estar te ajudando. Não fui eu. Salvei, Gabriel. Toma, deixa cada um aí. Mãe, quando você não consegue... Aqui, deixa eu ajudar. Eu vou tentar passar a mão, desculpa. Tá, então você que segura, então, a próxima vez. Hum, hum, tem banho em ver. Agora vai, hein, mãe. Ai, caraca. Eu nem tô brincando. Não. Ah, não. Tô, nada! É fácil agora pra mim fazer isso. Ai, quase que eu peguei no espinho. É eu e o genhoca. Ai, sim, sim. Eu peguei no espinho. Não tô. Eu peguei no espinho. Ai, que susto. Cegonha, mas é que eu tinha morrido. Ai, meu olho tá coxando. Tô perto, é quase uma hora. Tô perto, é quase uma hora. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. ôi ai caixinha, mas eu peguei no espinho. Ai nem crescido. Ai okaye. Eu peguei. Te vê... Tem que por dentro dei tal gal wentirei. Tá caindo. Você vai te ver? Sim Não Você vai te ver? Você vai te ver? Você vai te ver? Você vai te ver? Vai ficar com a mão Vai ficar com a mão Estou saindo do caminho Não! Não, deixa eu ir assim, a genhoca. Ah, imagina! Ai, puxar, não acredito. Ai, não acredito, não acredito, não acredito. Aí, que suco agora vai, agora vai, agora vai. E aí acabou tá aqui cara imagina eu morro nos dois segundos tava vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal que isso tá ajudando muito Ative o sininho com notificação Pra não perder nenhum vídeo no meu canal E tchau